O leve é esse, fica à vontade, pode ir pro lado, pro outro, pra trás e pra frente Só não vale ficar parado, bora lá! Lê 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 lê, lá em casa, lê 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 lê, na cama, lê 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 lê, tirando a roupa toda Lê 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 lê, lá em casa, lê 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 lê, na cama, lê 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 lê, tirando a roupa toda Hoje você não se sabe, quando eu vou pro samba, você vem comigo e faz a festa Valeu de maneiro, tamo limpandeiro, cabaco e violão, a boca aberta Quando chega sexta-feira, eu vou pra pago dele, você não se cansa de sacode Lança ninho de inverno, sapatinho, agita no refrão Se sacode, dança ninho de inverno, sapatinho, agita no refrão Se sacode, dança ninho de inverno, te faz feliz, feliz, e tudo nessa vida é você Samba, samba Se a um vem ficar linda que eu tô chegando aí, espera que essa noite eu vou ser um show Samba, 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 sind sogenan, passed trade Puta lado pro outro, pra trás, pega uma entenda A um vemça ninho de inverno, assamba, samba, 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 samba发 Samba, 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 samba samba, samba Na cama, tirando a roupa toda Vai casar, na cama, tirando a roupa toda Hoje você não se sabe, quando eu vou no samba Você vem comigo e fala festa, olha que maneiro Tambor de poder, cavar que violão, a moral dessa Quando chega sexta-feira, eu vou pra casa dele Você não se pensa em sacode, dança em miudinho E no sapatinho, agita em moe, pronto Que sacode Meu samba com carinho te faz feliz, feliz E tudo nessa vida é você Samba, samba Se arruma fica linda que eu tô chegando aí Espera que essa noite eu vou ser no show No samba a gente bota pra quebrar E a cuica chora e faz o povo todo balançar No samba a gente bota, bota, bota pra quebrar Quem segura a gente E a cuica chora e faz o povo todo balançar Volta pro outro, pra trás e pra frente Vai casar, na cama, tirando a roupa toda Vai casar, na cama, tirando a roupa toda Vai casar, na cama, tirando a roupa toda Tchau.